Nossa Senhora! Estão levando aqui em cima? Nossa Senhora! É... É... Eu sei, meu irmão! O que você já faz com a minha casa? Estou perdido! Oi! A casa são vocês aí, tem? Ele tá... Cadê a mulher aí? Ele tá caçando? Ele tava com a mulher em cima. Não sei que a mulher não vai estar mais rápido. Certo, é como ela é raptada. Vão me leva, não é? Ai, não é o problema! São as correctas ali. O que você já faz com a mulher? Certo, contrário, agora. O que você já faz com você? Vão me levar! Tchau! Tchau! O que você já faz com a mulher? Quem não tem pão a mulher? Fique! E aí E aí E aí E aí